Bola sobra de novo, Lobato, tenta um novo cruzamento, bola na área, batida e o gol! Gol do São Caetano! O público só cresce aqui no Aracleto Campanella. E vem de novo, vai invadindo a área, vem o São Caetano, defesa essa do goleiro, o arremate, o arremate do Gustavo França e o gol! Gol do São Caetano! Tem bola parada, vem Luiz Oscar, levantamento, bola na primeira trave, desvia o gol! Gol da Desportiva Perelima, Isaac, camisa 9! São Caetano, tenta o seu terceiro gol, Lobato ficou no chão, a batida pra dentro da área, tá viva, pode pintar o terceiro gol do São Caetano! Gol do São Caetano! Matheus Brito, camisa de número 5!